Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Jean E hoje estou aqui para falar para vocês sobre isso mesmo que você viu aí, gameplay do The Last of Us Remake É isso aí pessoal, saiu, tinha vazado várias coisas aí né E como que meio que uma resposta aos vazamentos, a Naughty Dog aí soltou um vídeo Que eu vou deixar até aí na descrição para vocês te completam aí Com várias partes da gameplay e com três desenvolvedores né Incluindo o diretor lá, o Neil Drunkman, que é o presidente da Naughty Dog né cara E saiu esse vídeo aí com eles explicando como que vai ser, quais vão ser as modificações E mostrando vários pedaços da gameplay do The Last of Us, gameplay cutscenes né Do The Last of Us 1 Remake tá galera Então tá aí, vocês estão vendo as imagens e agora eu vou dar o meu ponto de vista, a minha opinião Sobre tudo isso que tá aí no trailer tá Que é a seguinte, o que foi mostrar para a gente foi que as mudanças vão ser técnicas Que vão ser, o jogo vai estar mais bonito né, ele vai ser feito agora né, no novo estilo do The Last of Us 2 ali né Aqueles gráficos são maravilhosos né, muito realistas aí E que a gente vai ter óbvio né, a mecânica vai ser do The Last of Us 2 também Vão ter aquelas coisas, vai ter aquela quantidade absurda de modos de acessibilidade né Que tem também no The Last of Us 2 Vão colocar modo fotografia, que vai ter mais opções Vai ter modo para você poder jogar com speedrun Então vai ter um enroladinho lá para você fazer speedrun Vai ter o modo permadead, que você morre uma vez, acabou o jogo Você tem que jogar de novo, começar desde o começo Então vão ter vários modos novos né, tirando o multiplayer tá galera Não vai ter multiplayer nesse jogo Mas honestamente cara, são assim, alterações que na minha opinião vendo ali cara Não fazem o menor sentido para mim Esse jogo vai estar custando aí o que? O preço cheio tá Lá fora é 60 dólares e aqui vai ser uns 300 reais aí, com certeza sabe Então, eu não sei cara, é legal, eu gosto muito do The Last of Us 1 Acho, puta, um jogaço absurdo E eu não sei, eu acho que é um jogo que não envelheceu mal Ainda é um jogo que dá, tanto que eu joguei ele, sei lá, faz alguns anos Faz uns 2, 3 anos só que eu joguei o The Last of Us 1 E mano, pô, é um jogaço hein, ainda, tá ligado? Ainda tem gráficos muito bons Óbvio que né, tecnicamente agora o The Last of Us 2 passou ele bastante né cara Mas não é um jogo feio o The Last of Us 1 até Presta atenção aí, tem várias cenas aí que passam que eles botam comparação Entre a versão do Playstation 4 Pro né, aquela versão remaster que saiu do The Last of Us E entra a versão que eles estão fazendo agora aí, que é o remake Cara, a diferença, tem diferença, você percebe, mas não é nada assim Que você fala, nossa senhora, agora sim eu vou experienciar esse jogo É bem parecido cara, é bem parecido E honestamente assim, se fosse uma versão que eles fossem lançar e vender esse baratinho, sabe? Só pra quem é bem fã Ou fosse uma versão que eles fossem dar de graça, sabe? Ah, não sei o que, a Sony tá louca e vai dar de graça, sabe? Tudo bem né, mas não é isso Eles vão vender com o preço cheio Eles vão considerar como se fosse um lançamento novo Sabe? E é um remake de um jogo que não é tão velho É, então, e que não precisa honestamente de um remake, sabe? Então, é um negócio assim que é tanto triste, tá? Quanto uma coisa que assim, se der certo Se for um jogo que vai vender pra caramba Sabe, se der muito dinheiro Pode ter certeza que várias outras empresas vão começar a fazer esse tipo de coisa, tá? Não, espere aí que, tipo, sabe? Eu acho muito estranho porque, tipo É a mesma coisa que a Ubisoft vim e lançar agora um remake de Watch Dogs, tá ligado? Do primeiro Mas, pô, o jogo mal saiu, tá ligado? Sabe? Vim e lançar a remake do Batman Arkham Asylum Pô, não precisa, os jogos ainda são atuais Se você for considerar a mudança que teve, né, cara? Porra, eu não sei Eu acho um negócio meio tosco É, e acho que não precisa E, sei lá, mano Acho que eles podiam estar fazendo outra coisa, sabe? Sei lá É, se eles tivessem, sabe? Um jogo da Nauriro que poderia ter um remake Aí eu até acho legal Seria o próprio Uncharted 1, sabe? Que é um jogo que é Cara, ainda é recente, né? Entre aspas Mas é um jogo que precisa muito mais As mecânicas evoluíram demais Do 1 pro 4 É um jogo muito mais É, que ficou muito mais envelhecido do que o The Last of Us 1 É um jogo bem mais antigo que o The Last of Us 1, sabe? Então, é um jogo que eu acho que seria legal eles fazerem um remake Mas, eles tão fazendo o The Last of Us Porque é um jogo É o jogo mais cultuado deles, com certeza E é um jogo, assim, que, né Dá dinheiro igual É, como se fosse uma árvore de dinheiro, né? Qualquer coisa que você faz do The Last of Us Vende pra caramba Então, eles tão indo nessa, tá? Eu não sei Eu não concordo E eu não gosto disso Então, é... Eu não... Não acho que seja uma coisa legal Não acho que... Não tô empolgado pra esse remake Não vou comprar, provavelmente Mas, você que sabe, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro Se você não tem Se você não tem o The Last of Us 1 Em nenhum lugar, né? Eles deram de graça já no Playstation Plus Aí, várias vezes Tendo aquele PS Now lá também Tem vários lugares pra você jogar de graça Aí, o The Last of Us 1 Mas, se você não tem Não tem como acessar Ele até vai sair pra PC agora Então, pra galera do PC Aí, talvez... Aí, beleza Aí, pode ser que, né Vale a pena você fazer esse investimento, tá? Mas, pro resto da galera Pra quem já tem o jogo Ou pra quem já jogou Eu acho que é uma decepção E uma, sei lá Desperdício de dinheiro Porque, se você olhar bem Eles tão fazendo todas as modificações técnicas Mas, presta atenção Até nas cenas que eu falei Tem a combinação, né? Ele mostra ali o The Last of Us O The Last of Us do Play 4 Pro E do Play 5 Mudaram os gráficos, tudo Mas, me parece que as animações Não foram modificadas Que são as mesmas animações lá Do primeiro jogo Que eles só colocaram um gráfico novo por cima, sabe? Então, não é isso Que vai... não vai modificar tanto assim O que tá acontecendo Porque, o que realmente envelhece, né? Se a gente for olhar num jogo Além dos gráficos Os gráficos são fáceis de ser mudados, tá? Mas, o que envelhece mais São as animações Aí sim, as animações São coisas que é difícil Você tem que realmente recriar o jogo Pra você poder recolocar animações diferentes, né, cara? Então, não me parece que as animações foram modificadas Parece que estão basicamente as mesmas Então, também, eu acho que, sei lá Acho que vai ser um produto Não vai ser nem tão bom Quanto o The Last of Us 2, tá ligado? Porque o The Last of Us 2 São várias animações novas Então, eu não sei, galera A gente tem que olhar Vai ter que esperar sair Mas, eu não estou nada empolgado Agora, eu quero saber A opinião de vocês Se concorda, discorda Deixa aí nos comentários Também não esquece de deixar Aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então, é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau